Ser político é cuidar de pessoas. Quando você é omisso, quando você se cala, quando você vê a coisa errada e não tem coragem de lutar pelo interesse dos mais desvalecidos, os pobres, quando você vê falta de medicamento e não falar nada, quando você vê alunos limpando sala, comendo comidas de baixíssima qualidade e não falar nada, isso, para mim, é um grau severo de ilusão. Se você não tiver coragem de falar, como é que você representa? Então, eu entendo que eu ainda tenho muito a contribuir. Eu estou, acho, no meu melhor momento da minha maturidade política, da minha maturidade profissional. Eu acho que eu estou chegando próximo dos 50 anos. Dizem que a idade dos 40 ou 50 é a idade da maturidade e eu quero que as pessoas possam conhecer um pouco mais do que é o Wilker Barreto, o Wilker Católico, o Wilker Família, o Wilker Católico, o Vasco, chore ou tenha alegria, porque isso que é ter lado, não é apenas ser comodismo de mudar, quando tem que mudar, você tem que ter princípios. Então, eu gosto das coisas simples, gosto da comida regional, então, gosto do meu Amazonas. Pensar em não morar na minha cidade, não envelhecer, não morrer aqui, isso está fora dos meus planos. E aí E aí E aí Obrigado.